Não sei se são seus cabelos, quem me faz me desejar Só sei que estou apaixonado, não sei mais o que fazer Tudo que faço na vida, eu só pensarei em você Vem, oh Zanah, vem por quê? Tudo é mesmo, nada é sem você Vem, oh Zanah, vem por quê? Tudo é mesmo, nada é sem você Só que a minha nunca é cara, então se mata o pega Ao vivo, a toca o pega Vem, oh Zanah, vem por quê? Tudo é mesmo, nada é sem você Vem, oh Zanah, vem por quê? Tudo é mesmo, nada é sem você Obrigado Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não é mesmo, vem, vem Obrigado.